Vamos mostrar um pouco do que você trouxe aqui para a gente, os DVDs, os livros. Bom, esse primeiro aqui é... Edgar Armand. Edgar Armand. É um documentário que eu fiz sobre o papel que o Edgar Armand desenvolveu no movimento espírita. Esse trabalho aqui foi uma coisa muito curiosa. No ano 2000, eu estava em casa, porque eu trabalhei 15 anos em televisão. E aí eu fiquei, estava em casa lá, tentando dormir, vinha um monte de pensamento na cabeça. E vinha, meu Deus, o que é isso, o que é isso? Quando eu falei, peraí, tem alguma coisa aqui, alguém querendo falar alguma coisa. Eu falei, tá, beleza. Aí me coloquei lá à disposição. Aí veio a frase, vamos fazer um documentário sobre Edgar Armand. Eu falei, tá bom. Dormi. Eu acordei com o documentário todinho estruturado na minha cabeça. Eu sabia exatamente o que eu ia fazer. O roteiro estava pronto. Juntei lá as moedinhas, quebrei o porquinho, porque recurso não tinha, não consegui também. E com muito sacrifício, produzi um documentário entrevistando pessoas que conviveram com o Edgar Armand. E aí a gente começou, e eu comecei a conhecer o trabalho que esse homem fez, que foi um trabalho extraordinário. Tudo que você tem no movimento espírita hoje, foi começado por ele. Escolas, cursos, desenvolvimento mediúnico, foi ele que começou. Na década de 40, o espiritismo era conhecido muito como o espiritismo à moda da casa. Cada um fazia do seu jeito. Não tinha uma organização. Quando o Edgar Armand chega na federação na década de 40, no final de 1940, ele já vem com uma bagagem muito grande da literatura espírita e espiritualista. Ele era um cara que tinha profundo conhecimento do esoterismo. Ele era o único do grupo que estava aposentado, porque ele era militar, tinha sofrido um acidente, ele foi considerado como inválido e deram aposentadoria para ele. 44 anos, 45, por aí. Ele assumiu, aí foi trabalhar na federação e lá na federação os caras deram uma atividade para ele. Ele foi o secretário-geral, o administrador. E ali ele olhou e falou, meu, a gente precisa organizar isso aqui. E aí o que ele faz? Ele cria os departamentos. Olha, esse é o dia de você... Segunda-feira o cara vem tomar passe, na terça ele vem fazer o curso. O trabalho mediúnico agora não é mais aberto para todo mundo. Por quê? Porque você que não tem conhecimento da mediunidade, encarar uma incorporação de um espírito que quer te matar, que é seu obsessor, é um negócio chocante. É uma coisa assim, um show de horror. Ele falou que mediunidade é para quem conhece o processo. O assistido que vem buscar ajuda, ele não precisa ter contato com isso. Isso aí é uma coisa interna. E aí ele foi organizando, ele criou o curso de educação mediúnica. Os médiums eram tomados, não sabiam o que fazer. Você senta aí na mesa e incorpora. Era uma coisa meio na base dos sacarrolhas, né? E médiums tribuchando, balançando. O que ele fez? Ele organizou um método em que as pessoas pudessem primeiro fazer uma parte do estudo. Para você ser médium espírita, você tem que conhecer o espiritismo. Senão não faz sentido. O estudo, o desenvolvimento mediúnico por fases, para você entender o que acontece numa incorporação. Porque se você não entende, você faz besteira. Demora mais o processo, entendeu? E aí ele cria o curso de educação mediúnica. E era uma coisa que ninguém entendia, sabia. Falava, como é que ele desenvolveu isso? E aí o que acontece? Ele começa a trazer o estudo comparado de religiões. Foi muito criticado. Muito criticado. Porque diziam que ele queria introduzir conceitos esotéricos no espiritismo. Se você falar que o espiritismo não tem nada de esotérico. Isso é um erro histórico e conceitual. Tem sim. Muitos conhecimentos que o espiritismo adota vieram do esoterismo. Vieram do esoterismo. Isso é uma coisa inegável. O Kardec só ocidentalizou a questão. Trouxe mais para um lado racional. E o Armand introduziu os cursos. E o espiritismo evoluiu com isso. Até ele trazer o que para o espiritismo? O conceito de iniciação. Nós no ocidente não sabemos fazer iniciação. O nosso desenvolvimento religioso no ocidente é o do confronto, não do encontro. É confrontando ideias, é dogmas. O Armand entendia diferente. Ele falou, vamos procurar dentro do espiritismo criar um sistema de iniciação espiritual onde o adepto espírita entenda a necessidade dele de trazer as máximas do evangelho para a sua vida. Porém, prática. Ele cria uma coisa chamada Escola de Aprendizes do Evangelho, que é um método de iniciação onde você, através de mudança de hábitos e ferramentas, você vai em busca daquilo que muitos chamam de reforma íntima, que é a melhoria de si mesmo. É uma escola de autoconhecimento. Quem introduziu no movimento espírita foi ele. Esse documentário aborda essa questão. Depois, eu tive uma... Só te perguntar rapidinho. O documentário está disponível só em DVD? Não, tem mais. Esse aí já está no YouTube. Ah, tá. Então a pessoa consegue achar? Consegue. Esse já está no YouTube, que esse não tem mais. Esse é o único. Esse é o filho único. Então, se a pessoa colocar lá Edgar Armon... Edgar Armon no YouTube, tem lá. O documentário já está lá. Quanto tempo tem esse documentário? Uma hora e trinta, se eu não me engano. É isso aí. Uma hora e trinta e três. Legal, hein? Tem muita informação. Não, não sei. Está no seu canal mesmo. Não está. O pior é que é isso. Piratão. É, exatamente. Aí eu falei, não, eu não vou. Eu falei, deixa. Tá bom. Deixa para lá. Aí está divulgando. Porque eu já ia colocar mesmo. Mas eu vou disponibilizar no meu canal também. Muito legal. Muito bom. E na sequência eu tive uma experiência muito dolorosa com a depressão dentro do movimento espírita. O que estava acontecendo? As pessoas iam procurar a casa espírita com depressão e qual era a orientação que davam para ela? Isso aí é só espiritual. Toma o passe que melhora. E você via casos das pessoas piorando. Não, gente, espera aí. Vamos aprender a separar, né? Tem o que é espiritual e tem o que é material. Aí eu comecei a conversar com psiquiatras espíritas, psicólogos que são da doutrina espírita. E aí eu percebi que a informação estava enviesada. Aí eu juntei depoimentos e aí surgiu o Depressão e Mediunidade. Esse vai entrar no YouTube semana que vem. No seu canal. Sim. Esse já vai entrar no meu canal. Entrevistei Divaldo Franco, médicos, psiquiatras. Legal. O seu canal fala só para a gente qual que é. É o Exilado 21. Exilado 21. De 2011 esse aqui. Esse é de 2011. Edelfilmes. Edelfilmes. Que já não existe mais. Hoje é Exilado Filmes. Exilado Filmes. Exilado 21 Filmes. E em 2014 eu tive a oportunidade de ir para Cuba. Um grupo nosso aqui de ativistas espíritas foi convidado pelo próprio Fidel Castro. O Fidel Castro, enquanto estava vivo, teve um momento ali em 2009. Ele pediu para que as religiões fizessem alguma coisa por Cuba. E aí tinha um grupo de esoteristas argentinos que estavam indo para lá, para levar cura. E aí entraram em contato conosco, com o nosso movimento. Porque nós temos a Escola de Autoconhecimento Espírita, que é a Escola de Aprendido do Evangelho. E a gente foi lá fazer uma experiência para ver como é que é. E aí a gente começou a implantar o sistema lá. E olha, o sistema deu muito certo, porque os cubanos absorveram muito bem essa parte da doutrina espírita. E aí nós fizemos lá esse documentário sobre as escolas de aprendiz do Evangelho, que é a Escola de Iniciação Espírita, na ilha cubana. Algumas pessoas vieram e falaram assim, mas eu não acredito, num país socialista vocês implantando religião. Eu falei, mas foi a pedido do próprio Fidel. Sem autorização dele ninguém entrava lá, porque o próprio socialismo lá desprestigiou a religião. Curiosíssimo, hein, essa obra. Olha, foi uma experiência. Ali, eu passei 30 dias lá. Nós percorremos a ilha toda. É um grupo que foi para lá durante 10 anos, de 3 em 3 meses. Interessante. É, para fazer a manutenção do projeto que a gente implantou lá. Deu muito certo lá, porque é um povo muito sofrido. Tem uns carrão bonito lá, né, antigão assim, ó. É o que os americanos deixaram na década de 50 lá, quando foram expulsos. Uma das coisas que mais se valoriza no mundo é carros antigos, você sabia disso? Né. Se você tem um desse aqui, vale mais que tudo. Lá está cheio de...